Oi, meu nome é Romulo Ferreira. Eu trabalho no grupo de Geomagnetismo do Observatório Nacional e estou participando no desenvolvimento desse curso à distância. Hoje eu irei falar sobre as primeiras observações do campo magnético da Terra. Vamos conhecer um pouco sobre a história do geomagnetismo, seguindo essa linha do tempo. Iniciaremos nossa jornada 600 anos antes de Cristo, quando surpreendentemente observaram que algumas rochas atraíam pedaços de ferro, que são nossos emas. Conheceremos a incrível história do cientista chamado Petrus Peregrinos, que em 1269 foi o primeiro a descrever experimentos de magnetismo em um trabalho chamado Epístola de Magnete. Mais tarde, falaremos sobre outro famoso cientista chamado Gilbert, que em 1600 concluiu que a própria Terra era magnética. Após Gilbert, um astrônomo chamado Henry Gellinbrand percebeu que o campo magnético da Terra não era estático, mas variava no tempo. Ele fez uma série de observações em Londres, entre 1580 e 1634. Na época das navegações, pesquisadores começaram a medir o campo magnético nos oceanos, onde anteriormente não existiam dados. Seguindo essa época mais moderna do geomagnetismo, outro fato muito importante ocorreu em 1830, quando o cientista Carl Friedrich Gauss inventou um instrumento que media o campo magnético total, chamado de magnetômetro absoluto. Nesse período, foram construídos os primeiros observatórios magnéticos, que são locais fixos onde o campo é medido continuamente. Vamos parar por aqui na nossa linha do tempo, mas no próximo tópico seguiremos explicando sobre a história dos observatórios magnéticos. Até lá!